Bem-vindos mais uma vez no canal Pequeno Produtor Urbano, mas desta vez com uma coisa bem, bem diferenciada, que são as tartarugas, ou conhecidas como jabutis, pelos nossos irmãos brasileiros, chamam de jabuti, jabuti é uma tartaruga terrestre, e são de origem africana, são tartarugas africanas, aqui tem duas fêmeas e um macho. Então, é mesmo uma paixão por animais, eu crio em primeiro lugar porque eu gosto de animais, eu gosto de todo tipo de animais, se fosse possível eu criava tudo que é animal, mas infelizmente não tem como, né, mas para além das tartarugas, né, que são animais que podemos também usar como pet, né, e quando eu tiver aí... O que significa pet? Pet é assim, é um animal, pet é mais para a companhia, é mais para a companhia, é mais para a família, pet é um animal que tu tens, assim, mais perto de si, é um animal que não vais comprar, por exemplo, para reprodução, porque há uma diferença, como eu havia explicado no vídeo anterior, quando falei das dramas, que a minha intenção é criar animais para pet e para reprodução, né, para quem, por exemplo, quer um melhoramento genético, ou para ter como pet, como pet é ter um animal de companhia, um animal só para aquela terapia. Ah, está claro. As tartarugas, né, também servem para isso, mas em particular as tartarugas, eu acho que elas são mais animais para pet, né, e por quê? Porque quanto ao valor, aquilo à venda, não é um animal que é lucrativo, não é, assim, não é lucrativo. Ser um animal também, né, muito exótico, é um animal exótico, é um animal selvagem, as pessoas não procuram muito para reprodução, só mesmo para pet. Sim, o irmão Rudi já vai explicar aqui a diferença entre o macho e a fêmea, explicou aquela concatividade que existe no macho, podemos ver a fêmea aqui. Tem esta concatividade e, como vê, o macho leva, como é que eu posso chamar isto, cientificamente, não te esqueci, né? Por difícil. Sim, este é mais comprido em relação à fêmea. Podemos colocar assim de pernas para comparar. Só para tu, só para ver aqui, é mais comprido, né, em relação à fêmea. Então, esta é a fêmea que é mais lisa, é mais compacto e é curto, como vejo, é menor, é menor em relação ao macho. Então, podemos ver aqui uma diferença, né, que é menor, ele tem esta parte, né? Mas eles são agressivos, não são? Nada, mano, não são nada agressivos, não. Esta é uma fêmea, né, uma fêmea. Qual a diferença? Este maior consegue efetuar o acasalamento? Epa, eu digo sim, sim, consegue sim, porque já tive a oportunidade de ver o macho a cruzar com esta fêmea. Já, já tive essa oportunidade. Então, são animais que vivem muito tempo, são animais que vêm cuidados, vivem muito tempo. Então, como é que eu obtive? Eu obtive esses animais, mesmo eles vêm, 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 vêm de um sítio onde elas não eram bem criadas, assim posso dizer. Não comprei elas só por diversão. Elas realmente, elas estavam ansiedos, não estavam, como é que posso chamar, é maus tratos, né? Apenas tiveram maus tratos, porque quanta alimentação, por exemplo, tudo existe. Isto é uma particularidade que a tartaruga não pode ter, né? Isto significa que a tartaruga não estava a ser bem alimentada ou maneja-se, então. Eu tive mesmo, porque as pessoas não estavam a saber cuidar, né? E o que eu tenho feito é cuidar delas. Não tenho nenhuma intenção em ganhar lucro com elas, eu só tenho elas aqui que é mesmo para cuidar. Sim. Em questões de legalidade para a criação, não temos problemas com o governo, por serem animais protegidos ou nem tanto isso? É, pá, eu acho que, já, por esse lado, eu acho que não há muita atenção nisso, não vejo muita atenção nisso, porque as pessoas tiram esses animais do seu habitat, né? E vandalizam também o seu habitat, porque queimadas... Então, é por isso que eu disse, eu não comprei esses animais, são animais que eu não comprei. Eu tive mesmo, porque as pessoas ligaram, por saberem que eu gosto de animais, eu cuido. Ligaram mesmo a pedir, né, que eu cuidasse, porque não eram... Tiraram esse animal, primeiro tiraram muito longe daqui, isto é uma área urbana, não temos mato nem floresta destes animais daqui perto. Então, foram retirados lá e estavam sendo mal cuidados, maltratados, né, pessoas que não têm noção nenhuma e pediram que era mesmo para eu adotar e cuidar, né? E a alimentação? Elas são animais, né, são herbívoros, né, eles vivem animais de vegetais, mas às vezes ofereço frutas, também, comem também algumas frutas. E aí, posso também vos ensinar um bocadinho como diferenciar a fêmea do macho, né? O macho tem esta parte assim, côncava, né? É isso, né? Então, que serve para encaixar, né, na carapaça da fêmea e aí cruzarem, né? Serve para isso. E por acaso já cruzaram e estou à espera aí, né, dos bebês, né? Porque são, elas ficam aqui soltas no meu quintal, acredito que elas vão cavando e com um pão de ovos aí e as tartarugas já aparecem assim como surpresa. Tu só vejo eles no quintal. Mais uma vez, no canal Pequeno Produtor Urbano.